O projeto de lei do governador Romeu Zema foi recebido pelo plenário da Assembleia no dia 6 de março e tramita em turno único. Os parlamentares se reuniram em comissão ampliada, que inclui a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e membros das outras comissões permanentes. O prazo para a apresentação de emendas à proposição foi prorrogado até 23 de abril por acordo de líderes. Hoje a reunião foi aberta pouco depois das 4 da tarde e ficou suspensa por uma hora e meia por causa da votação em plenário que ocorria ao mesmo tempo. Foi retomada, mas o presidente da comissão, o deputado Zé Guilherme, suspendeu os trabalhos novamente para entendimento sobre uma emenda que ele acrescentou ao parecer. O projeto autoriza o executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento no valor de cerca de 919 milhões de reais. Esses recursos virão dos Fundos de Erradicação da Miséria, o FEM, e da Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O governador alega que a proposta permitirá a injeção de verbas em pelo menos 4 áreas. Educação, saúde, desenvolvimento social e combate à pobreza. A lei do orçamento foi sancionada em janeiro, com veto parcial a trecho que destinava 1 bilhão de reais ao Fundo de Assistência Social. Agora, com essa proposta, a assistência receberia cerca de 154 milhões de reais do crédito suplementar. Já as secretarias de Educação e de Desenvolvimento Social ficariam com as maiores fatias de recursos. O projeto original veio, e assim, fruto do entendimento, né, da gente ouvir as partes, eu achei por bem apresentar uma emenda parlamentar aumentando do que veio fixo no projeto do governo de 15% para o FES. E aí, ele foi aumentado para 22% da aplicação direta. A realocação de recursos no orçamento não muda o déficit previsto para este ano, de 8,1 bilhões de reais.